Invisível, sonhar contigo por toda a vida, sonhar contigo, meu amor, minha querida. Ó, sonhar invisível quer dizer que a pessoa, geralmente é negativo, é a pessoa que está sem expressão. É, é, sem sorte, né, aí depende do invisível. 90% do sonho com invisível é isto. E o resto é outra coisa. E sonhar desaparecendo está ligado a fracasso e a morte. E desaparecendo para sempre é pior ainda. A mãe dele sonhou com ele desaparecendo com outro amigo para sempre. E ela não iria encontrar mais. Então esse sonho é horrível. Pode ser uma manobra dos espíritos? Pode, porque tem um sonho chamado sonhos provocativos. É, mas geralmente leva à morte, ou espiritual ou material. Então esses sonhos que eu estou citando são horríveis. Né? É, o sonho invisível geralmente pode representar maldição. Pastor, eu passava no canto, né, e ninguém me via. Ou seja, você está sem expressão. É, sem expressão. É como se fosse um despoder. Não existe essa palavra, mas estou inventando agora. Despoder. É como falar. É poder. Poder. Despoder. É, ou seja, sem poder. É. A pessoa grande, forte, poder. Invisível. É insignificante. Despoder. Insignificância. E desaparecer, aí tem que ver o desaparecer. Neste caso, o desaparecer está ligado à morte. Com um amigo. Né? Então não é bom esse sonho. É um pesadelo. Repreenda o sonho e tomara, em nome de Jesus, que ele não aconteça. Quando o sonho é ruim, temos que orar para não acontecer. Porque se acontecer, lascou. Lascou. É. Sobre a mulher invisível, ou a pessoa invisível, a mulher dizia para mim, pastor, eu dizia, oiê. Pastor, andava na rua e ninguém me via. É. Eu ia para o mercadinho, mas as pessoas não me viam. Hum. Está sem expressão. Geralmente acontece isso quando a pessoa tem maldição. Parece que a pessoa é invisível. Ninguém vê a pessoa. Agora é o contrário do invisível. É brilhar. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você bilar. Bila, 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 bila. Bila, bila, estrelinha. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você bilar. A pessoa que brilha, que aparece luz, que tem expressão, significa uma pessoa abençoada, influenciativa, que influência, que influi. O que está me entendendo? Desaparecer, aí tem vários sentidos, depende do desaparecer. Neste caso, remete a morte ou risco de espiritual ou material. É a pessoa que desaparece. Quando a mãe sonha, que a pessoa desaparece e não aparece mais. Esse sonho é horrível, tem que reagir. Não vai aceitar esse sonho. É. Mas tem outros desaparecimentos. Por exemplo, pastor, eu estava no meu trabalho e desapareci do meu trabalho. E eu apareci em casa. O que é que significa? Que vai haver problema no seu trabalho. Possivelmente uma demissão. Ah. Pastor, eu sonhei que eu estava com o meu tonhão. Eu estava namorando o tonhão, beijando. E desapareci. E apareci em uma floresta perdida. Quer dizer o quê? Que possivelmente haverá problema. Você tem que orar para não haver entre você e seu tonhão. E floresta perdida. A pessoa está meio assim. Não sabe se vai, não sabe se vem. A pessoa perdida na floresta é porque está perdida na vida. Hum. Entendeu? Olha. Tem mais perguntas? Fala. Tem umas perguntas no celular. O celular riou. Que eu quero responder. Mas se tiver alguma pergunta sobre a mulher invisível. É. Invisível. Invisibilidade. Qual é a parte boa da invisibilidade? Pastor, vi uma pessoa correndo atrás de mim. E eu fiquei numa parede e a pessoa não conseguia me ver. Essa invisibilidade aí é boa. Você vai se tornar invisível para os seus inimigos. Perdido no deserto é pior ainda. Perdido na mata é meio perdido na vida. Perdido no deserto é perdido em uma situação horrível. De grande e extrema necessidade financeira ou emocional. Olha. É. É. Perdido no labirinto. E labirinto já está ligado a maldições. É. Labirinto já está ligado às leis. É. Sonhar num labirinto mostra que a sua vida está num labirinto. As suas vitórias não estão sendo alcançadas. É. Pastor, eu olhava para as coisas e as coisas se moviam. Poder. Pastor, eu tentava pegar nas coisas, mas não conseguia. Dispoder. Não existe essa palavra. Eu estou dizendo. Dispoder. Ou seja, falta de poder e de capacidade. Tem alguma pergunta sobre isso? Hã? Perdido no cemitério. Macumba. Feitiço. Pesado. Hã? Sonhar perdido mostra que a pessoa está perdida em alguma coisa. Perdido em uma rua. Aí tem rua sem saída, rua com saída, rua com buraco. Tudo sobre rua. Joesso de Assis. Dá uma olhada aí. Tudo sobre rua. Sonhar perdido em uma rua sem saída em uma situação que não tem solução. Mas aí para Deus, Deus abre a porta e dá a solução. Perdido na rodoviária. Perdido no destino da vida. Você não sabe o que vai fazer na vida. Você não sabe se vai cagar, se vai mijar, se vai correr, se vai voltar. É. A pessoa que é perdida na rodoviária é uma pessoa que está perdida no destino. Não sabe o que vai fazer da vida. É. Olha. Vai, vai, vai. Faz mais perguntas. Vai mais perguntas. É. Perdido no cemitério é feitiço. Perdido na floresta é a pessoa perdida. Perdido no labirinto está ligado a maldições do labirinto. Né? É. Perdido de carro é perdido na vida. Tem mais alguma pergunta? Hã? É. Veja aí no nosso canal como evitar que o sonho ruim aconteça. Joilson de Assis. Como evitar que o sonho ruim aconteça? Nós podemos evitar. Em nome de Jesus, tá? É. Perdido. É. Aí tem uns perdido bons, mas é muito difícil. Geralmente 95% dos sonhos perdidos. Aí tem o perdido que se acha, o perdido que não se acha. O que se acorda se achando. O que se acorda ainda perdido. Aí os detalhes. Detalhes. Estou pequeno de nós dois. Então, assim. Pastor, eu estava perdido, mas achei um caminho. Pronto. Perdido na vida. Mas você vai achar um cuidado para não perder esse caminho, tá? Segura. É. Pastor, eu estava perdido na vida. E tem alguém me perseguindo. Já muda a história. Você está perdido na vida e tem um demônio te perseguindo. Um ser humano te perseguindo. Aí vai sub... Aí vai se subdividindo, né? É. Desaparecendo. Como eu falei. 90% dos sonhos desaparecendo. 70% é ruim. 30% é bom. Um leão vai te pegar. Você desaparece, aparece em outro lugar. Aí é intervenção divina. Mas você está num lugar bom. Você está beijando tonhão, beijando tonhinha. De repente desaparece. Está no trabalho. Está numa festa. De repente aparece. E tem essa frase. Fulano sonhou que eu desaparecia. No caso, o rapaz está falando aqui. E depois não aparecia mais. Então, isso é risco de morte. Ou emocional. Ou financeira. Ou física mesmo. Então, esse sonho é péssimo. Tá? Sonhar com a entrada do labirinto. Olha, olha, olha. Olha, olha. Por isso que eu gosto de fazer ao vivo. A entrada do labirinto é uma situação que, se você entrar, você se ferra. Vai se perder lá dentro. É uma situação de incerteza. Pastor, eu sonhei entrando em um labirinto. Então, você está entrando numa furada. Você está entrando numa situação que você não vai conseguir saber sair. Olha, isso é um aviso. Um aviso de Deus mesmo. Então, se alguém sonhou entrando no labirinto, por favor, não entre. Aí, faça o ritual do CPF aí, do CPF dos demônios. Não entre. Pastor, sonhei saindo do labirinto. Então, é saindo de maldição. Geralmente, o labirinto está ligado à lei, à legalidade, à maldição, a regras humanas e espirituais. Mas, não existe labirinto bom. Vamos dizer, de mil sonhos, um é bom. Como é que pode ter um sonho no labirinto bom? Alguém te orientando, um labirinto e uma pedra de diamante no meio do labirinto. E você achando. Aí, é bom. Mas, o labirinto é momento difícil que você não consegue sair. Né? É momento de tontura espiritual. Por isso que o nome labirintite. É, a pessoa fica... É. Então, assim, o labirinto é ligado à lei. É ligado a códigos. Sonhar entrando no labirinto. Aí tem sonhar entrando, sonhar estando. Pastor, sonhei estando no labirinto. Então, você está no labirinto. Você não sabe o que vai fazer da vida. Pastor, sonhei saindo. Então, você está saindo de um período onde você não tinha noção e agora está saindo fora. Sonhei entrando. Então, não entre. Seja relacionamento, seja o que for. É um labirinto. Peça para Deus mostrar que labirinto é esse. O cara vai entrar em uma sociedade e só leva pau na cabeça. É um labirinto. O cara fica tentando pagar ali, tentando pagar com o lado, tentando... É... Entendeu? Já sonhei com um labirinto, pastor. E nele, um velho sentado mostrando a saída. Olha, é um sonho maravilhoso. O labirinto está ligado a maldições. E esse velho é um anjo. Ela sonhou num labirinto. E tinha um velho sentado mostrando a saída. Esse velho é um anjo. Então, esse sonho é ótimo. Estou dizendo, você, os detalhes mudam tudo? Isso mostra que existe algum tipo de maldição e o anjo está mostrando a saída. O anjo é o velho. Sai desse labirinto, mulher! Bora! Sai! Em nome de Jesus, sai! A pessoa não é labirinto. É leso. Ela não vive, não. A pessoa no labirinto existe. Entendeu? Deixa eu ver mais. Tem algum assunto sobre o labirinto invisível, não é? A mulher invisível. É. Meia noite no meu quarto Ela vai surgir Ouço passos pela escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lençol azul Cortinas de seda Isso é um sucubo, não é? O teu corpo nu Menina veneno Então, essa menina veneno Eu acho que é um sucubo É Meia noite no quarto Abajur cor de carne O lençol azul Sobre o macaco e o gorila Eu queria saber Como era o macaco? O macaco está na cabeça do gorila O gorila está na cabeça do macaco Como é que foi esse sonho? Porque o gorila representa Instintividade E o macaco representa Fafafafafafafafafafafafafafafaf Amigo falso É Então, os detalhes é que vão dizer O que esse gorila representa E o que esse macaco representa Por exemplo O macaco está em cima da sua geladeira O gorila está no sofá O gorila corre atrás de você Geralmente, o gorila não corre muito mais difícil Então, como é que foi? Conta aí que eu estou por aqui Pode contar Tá É Esses labirintos Podem ser corredores Corredores Corredores, tá? Assim, você entra num hotel e não sabe Não é esse corredor aqui Não é esse corredor aqui, qual é o meu quarto É um labirinto É Alguém te convidando para um labirinto Alguém te convidando para uma situação Que vai ser difícil você sair de dentro Quem é que está me entendendo, gente? Pastor sonhar derrubando um labirinto Aí é bom É Deixa eu ver mais Eu estava só na porta Mas não entrava no labirinto Glória a Deus, não entra não, tá? Labirinto é muito difícil É muito horrível É uma situação que o cara entra Mas não sabe se sai, quando sai, como sai De que forma sai É uma situação de in-in 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 É in-in In-in, Maria Incertezas É mais sempre levada a lei A ordem As leis dos mundos É Ok? Vamos para outro sonho Ou vamos para a oração? E vamos para a oração? Vamos para a oração? E vamos para a oração? Obrigado.